Bora pessoal, um abraço a todos, vem com vaga, vem com vaga, vem com vaga! Vamos falar sobre o Internacional, saiu a lista dos jogadores relacionados e tem informação, a primeira lesão muscular do ano está confirmada, tem relação com o trabalho pesado dos preparadores físicos de Medina? Vamos falar sobre isso, vamos falar sobre isso. Gabriel chegou, foi apresentado e está na lista. Até o momento da gravação deste vídeo, ele não está no boletim informativo diário da CBF, por isso não pode jogar, se aparecer vai para o jogo, o Inter deve ter alguma informação. Vai todo mundo, mudou a estratégia, mudou a estratégia, vai todo mundo para Caxias. Olha só, o OneFootball é o melhor aplicativo de futebol do mundo, vocês já sabem né? O OneFootball, você pode baixar grátis na tela do teu celular, é leve, não pesa, dá uma moral para o vaga, tem o link aqui na descrição do vídeo, no primeiro comentário fixado. Você sabe que o OneFootball transmite várias ligas do futebol europeu, o principal delas, Bundesliga, e agora está entrando com força no mercado brasileiro, transmitindo no sistema pay-per-view os campeonatos estaduais do estado de Santa Catarina, o catarinense, o paranaense e o campeonato carioca, é bom demais. Baixa esse aplicativo aí, é grátis, é grátis. Dá uma moral para o vaga, é, baixa no teu celular aí, tu vai te lembrar do vaga. O vaga pediu para baixar aqui, tem tudo, todos os dados, estatísticas, jogadores, times, tudo, tudo, tudo. OneFootball, não perde tempo. Olha só, lista dos jogadores relacionados. Daniel e Kehler, os goleiros, Heitor, Moisés e PV, lateral esquerdo, né? Zagueiros, Mendes, Bruno Mendes, Cueste e Kaique, volantes, volantes, tem que preparar a voz, porque a lista é grande. Dourado, Lisieiro, Edenilson, Gabriel, lindoso, Johnny, é, meu amigo. E Johnny? Ufa! Meias, Bosquilha, Tyson, Lucas Ramos, Maurício e D'Alessandro e atacantes David, Cadorini, Wesley e Caio Vidal. Vai todo mundo para Caxias. Havia uma ideia de preservação nesse jogo em Caxias, mas por conta de o Inter ter se atrapalhado nesse início de campeonato, o Inter é quarto colocado no campeonato gaúcho, daqui a pouco acaba a primeira fase e só passam quatro. Então o Inter tá ali com a última vaga. Mudou a estratégia. Vai todo mundo, não tem refresco pra ninguém. Vai todo mundo pra Caxias. 23 jogadores relacionados. O time é um mistério. Mas eu tenho algumas informações, assim, que dão conta da possibilidade de pelo menos uma mudança no time titular. Daniel, Heitor, Bruno Mendes, Vitor Cuesta e Moisés ou Paulo Vitor. Rodrigo Dourado, Edenilson, Tyson pelo lado, Maurício e David. Tyson e Maurício revezando. Tyson e David revezando. O Maurício também, por vezes, pode cair pela ponta. Com o Wesley sendo o jogador de referência no ataque. Mudou um pouco a estratégia. O Gabriel, como eu disse, ele está relacionado, foi apresentado. Não tem ainda totais condições, porque teve esse período de transição de saída do Corinthians para o Internacional. E deve ficar no banco, se o nome dele for publicado no Boletim Informativo Diário da CBF. O vídeo que gravei nesta quinta-feira, conteúdo que disponibilizei pra vocês aqui no canal do Vaga, sobre a preparação física do Internacional, de alguns jogadores que relataram que o trabalho é insano, por vezes em dois turnos, e que a perna fica pesada. Esse vídeo repercutiu demais. Inclusive, internamente, no Inter. Ninguém falou nada. Ninguém. Está tudo certinho. Mas só que o Medina levou todo mundo para Caxias. Só tem um detalhe. Vocês vão lembrar que o Tyson ficou de fora de jogos do Internacional por conta de dores musculares. Desconforto muscular. Não chegou a ser uma lesão. A primeira lesão muscular está confirmada. lateral direito, zagueiro, mercado, Gabriel mercado. Foi para o aquecimento no jogo contra o Novo Hamburgo. Sentiu e hoje saiu o resultado. Ele tem uma lesão muscular na coxa e para por, no mínimo, dez dias. Olha, esse é um período, período de pré-temporada, ele é um período onde acontecem, as lesões acontecem, tá? Dificilmente um clube termina uma pré-temporada sem uma lesão. O Inter teve a sua primeira lesão confirmada. O Tyson foi em desconforto. Ao menos o que o Inter divulgou. E agora, Gabriel mercado com uma lesão muscular. É a primeira. É a primeira. Repercutiu demais, demais o conteúdo que eu gravei aqui. E realmente, e apareceram outras situações, depois que eu gravei o conteúdo, de empresário se queixando, apareceu outras coisas aí também. Apareceram outras coisas também. Então, a informação, ela é precisa, ela é precisa. E o fato de o Medina levar todo mundo é porque não tem refresco para a rapaziada. Vai todo mundo para o jogo contra o Caxias, lá no Centenário, neste sábado, quatro e meia da tarde. Tá bueno? Um abraço a todos. Obrigado pelo carinho da audiência. Até a próxima. Tchau, tchau.